Esse vídeo é pra você que é recém-formado ou ainda está em alguma faculdade, cursando qualquer curso, qualquer ele que seja, ou fazendo algum mestrado e não conseguir encontrar nenhum estágio ou nenhum trabalho remunerado. Fala aí, muito prazer, eu sou o Leo do Canadá e eu ensino pessoas da melhor forma possível encontrar algum trabalho, estudo no Canadá e talvez chegando no objetivo final de morar legalmente no país. E eu quero fazer um convite pra você, se você quiser saber mais informações, ter informações mais enraizadas, conteúdos pesados, eu vou deixar o link do meu Telegram que você pode fazer parte, hoje eu dou conteúdos aí diários pra você saber mais como que você pode ir pro Canadá, como que você pode fazer qualquer tipo de intercâmbio, seja ele pra trabalhar ou estudar no Canadá, ou você conseguir esse processo de imigração pra você conseguir morar no Canadá e ganhar sua residência permanente. No vídeo de hoje eu vou falar pra você como que você pode encontrar um trabalho, um summer job ou winter job no Canadá, que são oportunidades como se fosse estágios. São estágios que as empresas no Canadá oferecem pras pessoas trabalharem, sendo essas pessoas que não têm tanta experiência de trabalho ou quase nenhuma e não têm um currículo assim tão grande pra concorrer numa vaga normal, uma vaga part-time ou full-time no Canadá. Então essas são ótimas oportunidades pra quem está estudando no Brasil ou pras pessoas que são recé-formadas. Certamente se você tá fazendo um curso no Brasil, você deve ter passado por muita dificuldade pra você encontrar um estágio, talvez você nem tenha encontrado ainda ou não encontrou nenhum trabalho remunerado. Foi assim comigo e talvez deve ter sido com você. Quando eu tava cursando engenharia no terceiro ano, todo mundo precisava fazer estágio, e aí eu me matei lá, tentei procurar um monte de lugar possível, mandei currículo pra tudo que é lugar, e o único lugar que eu consegui fazer estágio foi dentro da minha faculdade, e aí o salário não era tão bom, as informações que eu recebi, o que eu aprendia não era tão bom assim, e aí eu tentei procurar estágio em outros lugares, em empresas maiores, multinacionais, e aí de novo, foi um sacrifício, tinha que passar por um monte de processo seletivo, tinha que sair mandando e-mail e se alistando em um monte de vagas de emprego e nada chegava. Até que finalmente eu consegui encontrar uma empresa que ofereceu estágio pra mim depois de muita batalha, mas depois quando eu cheguei no meu último ano, eu não consegui ser efetivado logo de cara. Talvez deve ser isso com você, talvez você tá fazendo algum curso e tá trabalhando numa área totalmente diferente, mas eu também entendo se você não está trabalhando ou não encontrou estágio, porque no Brasil é realmente muito difícil você encontrar uma vaga de trabalho ou de estágio, porque no Brasil tem muitas pessoas desempregadas. No Brasil, além de ter uma grande taxa de desemprego, existem muitas pessoas, no Brasil é um país populoso e ainda tem muitas pessoas desempregadas. Então, já tem muita gente desempregada e aí tem várias pessoas entrando no mercado de trabalho a partir de faculdades, sejam elas faculdades públicas ou particulares. E pior, ainda existem muitas faculdades meia boca aí que oferecem diplomas, só o papel lá pra você, você não aprendeu nada na faculdade, são faculdades que ensinam muita coisa teórica. Aliás, isso é a maioria das faculdades no Brasil, só explica a teoria, não explica a prática pra você trabalhar no mercado, como você consegue se portar no mercado de trabalho, consegue encontrar uma vaca, consegue desempenhar de uma forma boa no mercado de trabalho, eles só ensinam a teoria. E aí chega você, precisa encontrar um estágio, e ainda tem um monte de gente desempregada aí no mercado de trabalho, realmente fica difícil. Eu entendo o seu lado e existe uma oportunidade de você ir trabalhar no Canadá, fazendo esses winter jobs ou summer jobs. Os summer jobs são estágios, na verdade, estágios de verão, e os winter jobs são estágios de inverno. Então, é basicamente a mesma coisa, eles só mudam o período, um é no verão, o outro é no inverno, e aí você consegue se candidatar, você que está cursando qualquer curso que seja, qualquer faculdade no Brasil, ou até mesmo estar lá no doutorado, você pode fazer esse estágio fora do Brasil. Aí você fala, pode ser bom demais para ser verdade, mas é sim verdade, porque países desenvolvidos como o Canadá têm uma baixa taxa de desemprego, por exemplo, no Brasil chega a ser 11, 12% da população, e no Canadá, por exemplo, são só 6%, e chega cidades que têm 4%, por exemplo, a cidade de Quebec, tem poucas pessoas empregadas, e ainda, a população canadense, ela é muito, é um país não populoso, tem poucas pessoas no Canadá, e a maioria dessas pessoas, são pessoas idosas, pessoas que já estão quase se aposentando, ou já aposentadas. Então, a pirâmide de etária do Canadá, ela é invertida, tem mais pessoas idosas, do que pessoas jovens, pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, ou já estão no mercado de trabalho, que vão realmente produzir. Pessoas entre seus 20, 25 anos, tem poucas pessoas, então, eles atraem pessoas, para fazer estágio no país. Aí você fala, Léo, por que eles não contratam canadenses, ou até mesmo americanos? Por que eles vão contratar brasileiros? É justamente por isso, porque tem poucas pessoas, e tem muita oportunidade, então, eles precisam de pessoas, principalmente pessoas disponíveis, para desenvolver um bom trabalho. Então, eles procuram pessoas do mundo inteiro, e você pode desempenhar um estágio, em empresas grandes, Facebook, Oracle, Google, até mesmo Amazon, que você pode fazer trabalhos no Canadá, fazer esses summer jobs, e os winter jobs. E diferente do Brasil, a forma de você encontrar esses estágios, você conseguir eles, é diferente. No Brasil, você precisa ir. Você vai procurar uma vaga normal, uma vaga de ser telemarketing, por exemplo. Nada contra quem trabalha com telemarketing. Mas você não precisa ser, você tem o inglês formado, você não precisa ser, por exemplo, bom em engenharia, você está fazendo um curso de engenharia, você não precisa ter tudo isso, ter grande experiência, você não precisa ter muitas coisas para encontrar essas vagas, mas no Brasil é diferente. Eles pedem experiência de dois anos, curso no Excel, maestria em PowerPoint, você ser fluente em inglês e espanhol, ter formação no Harvard e MIT, para você ser contratado como estagiário e ganhar aí 500 reais, 800 reais. é muito, muito cruel o mercado brasileiro. Já países desenvolvidos como o Canadá, só querem pessoas que estão cursando e o diferencial vai ser realmente a sua história e a forma que você consegue se apresentar. Você não vai precisar, por exemplo, comprovar que você tem inglês fluente, por exemplo, fazendo prova de IELTS, TOEFL, basta você ter uma boa carta de apresentação, uma boa carta de referência, que aí sim você já consegue comprovar o seu nível de inglês, comprovar que você consegue desempenhar, pelo menos o básico ali, para você fazer o trabalho. Você não precisa ser fluente em inglês. Dessa forma, você já pode concorrer para as vagas. Você atendendo os requisitos básicos que eles pedem, já vai ser possível. Mas, Léo, me fala aí, me conta aí qual que é o segredo, como que eu faço para procurar essas oportunidades de estágio no Canadá. Então, existem algumas formas de você fazer isso, eu vou dar algumas dicas para você, mas a primeira delas é muito simples. Você vai pegar aí, estágio em inglês é internship, ou intern, né, estagiário. Você vai pegar essas coisas, essas duas palavras, e vai colocar no LinkedIn, ou no LinkedIn. Por exemplo, se você fez engenharia, você vai pegar essa palavra em inglês, não adianta você procurar em português, né, você vai procurar, por exemplo, Engineering, internship, Medicine, internship, e assim por diante. E aí sim, você vai começar a encontrar as oportunidades de estágio no Canadá. Então, essa é a primeira plataforma que você pode utilizar como pesquisa, que ela é muito poderosa, inclusive, que é o LinkedIn. E você pode, por exemplo, utilizar o site oficial canadense, que é o Job Bank Canadá, e o Indeed. Essas duas plataformas, elas são muito boas também, principalmente o Job Bank Canadá, que possui oportunidades que estão realmente validadas pelo governo canadense como vagas oficiais. Então, você não vai tomar nenhum chapéu, porque às vezes existem gente, né, que oferece vagas de emprego, mas são vagas meio que falsas, só para pegar aí o imigrante de uma forma, pegar no pulo e pegar alguma grana dele. Existe isso. Eu nunca vi isso na minha cara, nunca sofri isso, mas muita gente conta que isso acontece. Às vezes acontece, você meio que vai na ilegalidade e aí toma o chapéu do empregador. E existe um programa também para você que está fazendo, você que está fazendo mestrado, um doutorado e não tem tanta experiência assim, está à procura de experiência. Por exemplo, se você for tentar fazer alguma entrevista e for um mestre, um doutor, no Brasil isso não vai ligar a mínima, porque eu também já fiz isso. Eu, quando não fui empregado, eu tentei fazer mestrado, né, eu cheguei a começar o mestrado na USP, achando que ia brotar as oportunidades de emprego para mim, mas nada mudou. Para o mercado, você é só mais um aí, não conta muito. Mestrado é como se fosse só para as pessoas que querem ir para a área acadêmica. Mas isso não é verdade, você está à procura de uma especialização, você quer ter fluência naquilo que você quer trabalhar para isso que seja o mestrado. Você vai mais a fundo para você resolver os problemas reais. Mas essas empresas brasileiras não enxergam esse benefício, não querem pagar pessoas para a área de research, para a área de desenvolvimento, mas em países desenvolvidos, isso é o contrário, né, pessoas com mestrado, doutorado, elas são reconhecidas e também você pode aplicar para programas para você trabalhar. Por exemplo, o Global Link Research Intership, que é o MITAC, que é um programa canadense, vira e mexe, ele abre oportunidades para você. Nesse exato momento, talvez vai estar fechado, mas vale a pena você sempre colocando aí, sempre pesquisando para ver se aparece alguma oportunidade. Eu vou deixar o link na descrição, você pode acessar e sempre que apontar alguma oportunidade, eu certamente vou enviar para você no Telegram. Então fica ligado, se você quiser saber sempre informações, se cadastra no Telegram e vale uma pena você pesquisar aí realmente como que você pode encontrar um Summer Job e um Winter Job no Canadá. E a primeira dica é essa. Eu gastei aí um tempo para explicar para vocês. Imagina encontrar e saber mais as coisas a fundo. Se você quiser saber mais, se cadastra aí no site, deixe uma curtida, ative o sininho aí para você sempre estar recebendo algumas dicas e informações sobre o Canadá, aqui mesmo no YouTube. e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo no Canadá. É a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto